No salão azul da minha fantasia Tudo é esplendor, triste do céu E essa ilusão que sinto noite e dia Traz o amargor ao coração Lembro aquela noite em que nós dois, amor Fizemos um juramento Nossas mãos premiam de calor E nosso olhar agia só o desejo intrúendo Depois, ao som daquela linda volta, amor Vibramos no longo beijo No salão mil pares a dançar E nós a lista de atos e amor feliz embriagado E depois, por entre flores e sob o luar Cansando os últimos compassos contigo em meus braços E depois, por entre flores e sob o luar Ao som daquela linda volta, amor Vibramos no longo beijo No salão mil pares a dançar E nós a lista de atos e amor feliz embriagado E depois, por entre flores e sob o luar Dançando os últimos compassos contigo em meus braços E depois, por entre flores e sob o luar E depois, por entre flores e sob o luar